Hoje, 11 de dezembro, estamos aqui na Casa de Marli, fazendo um evento juntamente com a Ematé, a Epamig e a Vale. Viemos aqui contemplar os agricultores familiares dessa região com o Seminário da Agricultura Familiar, onde a Prefeitura veio abrir um posto de artesiano, onde cada produtor abriu um reservatório, para que possa plantar e vender, ou mesmo para o próprio consumo deles. Aqui são 25 famílias. Uns têm posto, mas como o posto é da comunidade, então são para todos. É muito bom para a nossa comunidade aqui, porque foi uma coisa que veio com grande valor. Porque a gente sem água, a gente não conseguia produzir nada. Esse aqui agora é o pepino, mas só que o futuro nosso aqui, nós queremos mexer mais com a hortaliça. Nós temos aqui para agradecer ao Prefeito Reginaldo a oportunidade, eu como estou como Secretária da Agricultura Familiar, de ter a oportunidade de andar de mãos dadas com o produtor e o homem do campo. Obrigada, Reginaldo. Legenda Adriana Zanotto